Oi gente, meu nome é Sara Hery e esse aqui é mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o laboratório de endo do meu quarto semestre. Então fica aqui comigo, mas antes disso não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para me ajudar, tá bom? Vamos lá? Minha bancada já está prontinha, kit acadêmico, aqui as coisinhas, o dente de endo. E aqui está prontinha a bancada. A caneta do alto, a rotação está aqui, para usar esse dentinho. Você já ficou bonito. Não, não. A Tauta está tentando ali o dela também. Vamos ver a forma de couture. De vez em quando faz, de vez em quando faz. A gente está falando com a... Com a 10, 14? É. Feature. Aí eu vou aqui na cabeça também. A gente vai molhar tudo aí. Na cama da pincar. O meu, o seu. Peguei? O meu estava assim, caixinho. E hoje, para completar, eu não vou para casa hoje. Está fechado. Tudo em greve, no terminal. É engraçado. É uma hora que eu vou ficar falando comigo. Todo mundo em casa, todo mundo vai ter vindo a faculdade e já ficar aqui no amanhã. Exatamente. Vida de pobre é fogo, viu? Se eu tivesse o meu carro, eu estava onde? Voltamos aqui de novo, na nossa programação. A Tauta. Consegui só um pouquinho. Conseguiu a sua? Você conseguiu a sua? Seu dentinho? Seu dentinho? Deixa eu ver, esse aqui é o dentinho dela. Ela conseguiu, olha. Está maior que o meu. Está conseguindo? Eu liguei para o Pedro, olha. Eles estão me zoando. Eu vou colocar a calma aqui. Olha a da Lívia. Aqui é para a boca. Vamos lá. É. Você não é isso? Esse aqui já foi. E esse agora? Só que eu entrei um pouquinho no... Cortei um pouquinho aqui na incisal. Está bom, né? O vídeo foi esse. Você gostou do dia de hoje? Eu gostei. Meu buraco está uma grande. Do lado da cirurgia de acesso. Ai, gente. Você tem que fumar lá fora. Tem que fumar lá fora. É. Tem que ficar todo com o banheiro. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Não. Não. Não esquece, né? Deixar aquele like. Uma caverna. Deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Gente, peraí. Eu vou pegar tudo. E é isso. Gente, passou ali o cara estava com o cofrinho para fora. Mas é isso. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Eu tentei filmar... Eu tentei filmar o máximo que eu pude. Pude? Espera aí. E é isso. Eu tentei filmar o máximo que eu pude. E é isso. Até a próxima.